Na minha boca só queria um beijo Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Na minha boca só queria um beijo Usava o meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente que se entregou Tudo bem, e eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mas uma vez alguém me encantou Tava na cara que era fake news Um coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Eita papai, é pra galera dançar! Puta meu papai!